Dança, Bibi! Dança, Bibi! Dança, Bibi! E a mãozinha é assim! Dança, Bendinha! Vai, Bendinha, dançar com o Bibi! Vai! Vai, Bendinha! Agora, Brandinha, dança! Vai dançar, não? Você tava dançando! Dança, Bianca! Dança, Bianca! E a mãozinha, como é? Bota a mãozinha, assim, o pezinho, Bianca, olha! Bibi, aí o pezinho, ó! Dança! Pula! Dança, Bibi! Dança, Bibi! Pézinho! Cri da noite! Dança, Bibi! Dança, Bibi! Dança, Bibi! Vai, Bendinha, dançar! Vai! Dança! Dança com o Bibi! Dança! Vai, Bibi! Ensina a Bibi a dançar! Ensina! Dança, Bibi! Vai, Bendinha! Dança, Bibi! Dança, Bibi! Dança com o ar! Céu! Pula, Bibi! Pula! Vai, Bibi! Pula, Breninha! Pula, Breninha! Vai, Bendinha! Pula! Olha pra cá, Bibi! Pula! Marinho, molhado! Pegue lá! Dança, Bibi! Pula, Brindinha! Pula, Brindinha! Dança, Bibi! Com a mãozinha na cintura! Sim, Brindinha! Vai, Brindinha! Dança, minha mãezinha! Dança, Maguinha! Ah, sim, Brindinha! Sim! Com a mãozinha! Dança! Dança, Bibi! Dança com a ação, mamãe! Rebola, Bibi! Com a mãozinha na cintura! Vai, Brindinha! Com a mãozinha! Vai, minha Bendinha bonita! E aí, Brindinha!